Olá, um abençoado final de semana para você e para a sua família. Nós vamos encontrar na liturgia desse dia um homem à beira do caminho, um cego, que viu Jesus passar e insistiu e clamou, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Algumas pessoas até disseram, olha, fica quieto, Jesus não vai te atender. E ele continuou insistindo. Jesus ouve aquele homem, a insistência dele, a fé dele. Jesus disse para aqueles que antes mandavam silenciar, tragam-no até mim. E eles mudam a atitude, coragem, Jesus te chama, ele está te chamando. Convido você a ter a mesma atitude de Bartimeu. Não aceite a derrota na sua vida, não aceite os problemas. Pessoas que lhe dizem, olha, não tem jeito, fique quieto, insista diante de Jesus, mas como ele deu um salto, venha ao Senhor. Você é bem-vindo, se estiver em Tubarão, a participar de uma das missas aqui na nossa igreja São José Operário de Oficinas. Teremos a máxima alegria de apresentar você a esse Jesus maravilhoso e apresentar a Jesus também seus problemas e dificuldades. Bem-vindo, venha celebrar conosco.